Fala Violonista! Seja muito bem-vindo ao canal da Coffee Music. No vídeo de hoje eu vou fazer um review do violão Rosini, o RX 205. Bom, se você está comigo então, vamos nessa! Mas em primeiro lugar, roda a vinheta! Meu nome é Elison, violonista e educador musical. Iniciei meus estudos musicais em 2003. Atualmente dou aula de violão clássico, violão popular e também violão para crianças. E hoje eu tenho um convidado especial aqui na Coffee Music. Vamos lá! O meu nome é Davi, eu tenho 8 anos. Eu comecei os meus estudos no violão com 5 anos, na época da pandemia. Na época da pandemia, naquela época o pessoal estava todo mundo em casa, né? Davi, olha só, parece que você preparou uma música aí para a gente. O que você vai tocar? Eu vou tocar um hino da harpa, o número 107, Firme nas Promessas. Vamos lá então, bora! Ótimo! Beleza! E Davi, me conta um pouco mais. Isso é uma coisa que a gente quer saber. Por que você está estudando violão? Olha, os meus estudos no violão me trazem amizades. Por quê? Eu fiz amizades com amigos da minha igreja e eu toco com eles lá na minha igreja. Você toca com o pessoal na igreja, vocês fazem ensaio, tudo certinho, né? É, faz. Legal, legal. Ô, Davi, eu vou seguir aqui. Eu vou tocar nesse violão aqui, ó, no violão 3 quartos da Rosine. Mas antes eu tenho uma coisa. Eu vou falar sobre três pontos nesse vídeo, tem uma dica violonista e tem uma curiosidade no final. Então fica comigo. Ó, eu vou tocar a música Marcha Soldado. Será que dá para tocar essa música? Será que um adulto consegue tocar nesse violão uma música? Olha só. Marcha Soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro Quartel. O Quartel pegou fogo. Polícia deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. E um clássico. Também dá rola para criança e também para adulto. Mas vamos seguir. Eu falei sobre três pontos e o primeiro ponto que eu vou fazer aqui é sobre o teste de oitava desse violão. Ó. Acertar aqui minha afinação. Beleza? Então é o seguinte. Teste de oitava. Ó. 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 Certo. E agora, só se pensar em um instrumento para criança. Um excelente custo benefício. Mas, vamos seguir. Então, lembrando. Esse primeiro ponto foi o teste de oitava, que é importante a gente fazer em um violão. Seguindo. É, Davi. Agora você vai tocar uma outra música aí que você preparou para o pessoal. Qual é o nome da música? É um hino muito conhecido, chamado Bondade de Deus de Isaías Saad. Tá. Posso tocar com você essa? vou tocar com você e depois a gente toca, mas uma vez você toca sozinho tá? vai lá Deus 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 Tua graça nunca fará todos os dias eu estou em Tua luz me levantando até eu me deitar voltarei da bondade de Deus agora só você, pro pessoal conseguir ouvir só o seu violão, vamos lá, vale Te amo Deus Tua graça Tua graça Tua graça nunca falha todos os dias eu estou em Tua luz me levantando me levantando até eu me deitar cantarei da bondade de Deus ótimo beleza Davi, conta um pouco pra gente o que você sente após você tocar o violão, depois que você estuda qual é a sensação que você tem? eu sinto uma alegria aqui mas eu queria eu quero tocar violão ensaiar violão porque eu quero ensinar as crianças ter um tempo de música eu quero ensinar as crianças a não ficar fazendo nada em casa tocar um pouco de música tocar um pouco de instrumento pra poder ouvir músicas é e olha, parece que sua mãe tá falando que você quer ficar tocando violão o dia inteiro isso é verdade ou é mentira? verdade verdade você tá viciado nesse violão, hein? mas é isso aí, né? pra gente aprender tem que estudar bastante tem que tocar, não é mesmo? beleza, Davi vamos seguir ô Davi, mas eu lembro que você tem um recado pro pessoal qual é o recado que você tem? se inscreva no canal ative o sininho e manda um like boa, boa seguindo, ó eu falei sobre o segundo ponto quer dizer vamos pro segundo ponto agora e o que eu tenho pra falar pra você eu vou falar sobre as características do instrumento ok? vamos lá então a gente tem aqui um instrumento com uma atarracha cromada em pino grosso a pestana desse violão é de 43 milímetros seguindo eu tenho um braço em cedro cedro o braço os trastes em cromo níquel a escala é em purple hertz ou o roxinho as cordas a corda que vem no instrumento é uma corda de nível intermediário tá bom? se você coloca uma corda de qualidade e se você faz a regulagem do instrumento você tem um instrumento perfeito porque você consegue extrair a melhor sonoridade dele seguindo a cor é natural o acabamento é fosco esse modelo o acabamento é fosco esse modelo o acabamento é brilhante então tem essas duas opções o tampo é um tampo laminado não é maciço laminado e qual é a madeira Ellison? marfim o adesivo aqui essa roseta é um adesivo seguindo a captação do violão é acústico e a lateral e fundo do violão é laminado a madeira é embuia então aqui esse violão ele é fosco e esse violão reforçando ele é brilhante lembrando que o violão é acústico temos outras informações por exemplo como a largura da caixa que é de 80mm tá então é uma caixa mais estreita em relação ao violão adulto combinado? vamos seguir um pouquinho mais aqui vamos lá e eu tenho um convite para você se você está comigo até aqui escreva tamo junto nos comentários eu tenho o terceiro ponto em que eu vou falar para você quais são as vantagens de ter esse instrumento número 1 guarda aí leveza então é um violão leve seja para criança ou até mesmo para o adulto número 2 é um violão confortável para mãos menores você percebeu que eu consegui tocar o violão aqui então se você tem uma mão menor você também adulto vai conseguir tocar o instrumento e ele é próprio esse Rosine aqui a terceira questão é que ele é próprio para crianças entre 6 e 12 anos o Davi tem aqui 8 anos então está enquadrado digo mais eu utilizo esse violão até com criança de 5 anos utilizando não tanto a mão esquerda e sim utilizando mais a mão direita cantando várias músicas só com a mão direita como por exemplo eu poderia fazer o marcha soldado com uma criança de 5 anos assim marcha soldado cabeça de papel e a gente consegue fazer a introdução musical da criança com um instrumento para uma criança de 5 anos por exemplo qual é a dica que eu tenho a dica vamos lá é você fazer a regulagem do instrumento e aqui na coffee music eles fazem a regulagem a regulagem é importante porque ajuda na tocabilidade para criança ou para adulto vale lembrar também que a coffee music faz envio do violão para todo o Brasil aí você deve estar pensando Edson qual que é a curiosidade que você tem para falar a curiosidade é o seguinte esse violão ele o Rosine RX 205 ele é conhecido como violão 3 quarto e também como violão mini travel mini travel porque é um violão para viagem então você que é adulto consegue levar um violão para viagem porque ele é leve e é isso aí não sei se você sabia dessa questão mas é uma informação importante vamos seguir bom por hoje é isso espero que você tenha gostado desse vídeo tchau tchau e tchau tchau até a próxima até tchau 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 tchau